É verdade, eu tô falando muito pra cá, né? Falei muito pra cá, né? Falar mais pra cá. Eu tô tremendo, sabe? Vai perder tudo aí, mano. Não, de boa. Não, de boa, de boa. Ah, deixa eu ver. Fazer um boxing de novo? Ah, mas eu pego umas... Eu olhando pra cá também, meio como que se fosse um... Esse aqui, ó. Esse aqui é o seu extra. É, na verdade eu não tenho nem que ficar olhando pra ele. Quando eu for até falar da placa, eu faço aqui. Você que tem que buscar a imagem, né? Vê se está seguindo minha face. Vê se está seguindo minha face. Tá. Então, beleza. Tomada, dois, né? Take two. Take two. Take two. Então, vamos lá? Action. Fala aí, rapaziada. Belezinha? Bastante tempo que eu não faço um vídeo sobre hardware, né? Hoje a gente vai fazer um boxing da Asus ROG Strix X470 F Gaming. Chipset, como já diz aqui no modelo, X470. Vamos fazer também um boxing do AMD Ryzen, segunda geração, 2700X. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em falar segunda geração, porque a gente fala segunda geração, parece que vai dar um... Aquele bump enorme, aquele upgrade enorme, não é isso que os testes preliminares vêm mostrando. Puta, esse trem fodeu tudo, né? Tem um trem, a gente está fazendo num lugar aberto. Então, vai passar trem, vai pousar corvo aqui, pomba. A gente está num lugar... Lembra, eu tinha prometido um vídeo atrás, um ou dois vídeos atrás, ou vários vídeos atrás, não lembro mais. Mas, que sempre que eu pudesse, sempre que eu tivesse chance, que eu iria fazer vídeo num lugar aberto. Então, a gente está cumprindo o prometido. Então, vamos lá, vamos fazer um unboxing. Caixinha aqui, muito bonita. Bacana a caixa. Mas, é uma caixa, né? O que importa é que está lá dentro. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Bom, vamos seguir um protocolo, que é o quê? Deixar a placa-mãe aqui de lado e vamos mostrar os acessórios primeiro. Certo, isso aqui a gente põe aqui. Pessoal, não vou ficar falando muito, assim... Vocês têm o site da ASUS para entrar, o site da placa-mãe, e lá vai ter todas as informações. Eu vou fazer comentário, como se eu estivesse falando da placa, para um amigo meu, para um brother, para o Ângelo, que está aqui me ajudando a filmar. É como se eu estivesse falando, Ângelo, eu comprei uma Strix X470 e ela... Dessa forma, para ficar bem dinâmico. Cabo SATA... Todo mundo sabe o que é. Eu vou deixar aqui dentro mesmo. Temos aqui... CD... Instalação dos drivers e tudo mais, e deve ter alguns programas também. Adesivos... Eu sei que a molecada adora isso aqui. São vários tipos. Isso aqui tem um código aqui, é um cupom. Deixa eu ver para que serve. É desconto para CableMod. Vou mostrar, lógico, o código para vocês. Temos aqui o manual de instrução, certo? Temos aqui a pontezinha, essa ali. Vale nem a pena tirar do plástico. Feia para caramba, por sinal. Enforca gato, para você organizar um pouquinho os seus... Os seus cabos. Qual que é o plural de Enforca gato, Angelo? Gatos. Enforca gatos? Gatos. Tem gente que chama isso aqui de fita Thompson, sei lá. Deve ter vários nomes, dependendo da região do país, não sei. Em japonês não tem plural, tem. Hã? Em japonês não tem plural. Não tem plural? Então beleza. Tem? Não sei. Aqui a gente tem um... O que é isso aqui? É um agradecimento da Asus por... A gente está deixando ela mais rica, então ela agradece a gente. Obrigado pela sua escolha, não sei o que. Aqui temos aquele negócio que o pessoal coloca às vezes em... Isso aqui é normal em hotel, né? Tipo, não perturbe. Mas aqui tem aqui o Game On e Game Off. É para a mamãe não incomodar. Então está aqui. Vamos para a placa-mãe em si. Deixa eu deixar isso aqui já aqui em cima, que depois eu apoio a placa-mãe. Vamos abrir aqui o pacote. Uhul! É bonitão, né? Lógico que ela vai ter trocentos milhões de LEDs, RGB, aquela porra toda para dar mais FPS. Estou sendo irônico. Mas ela toda pretona assim eu achei bonita. E voou um cuspe meu aqui. Eu não sei se isso vai sair na filmagem. Tomara que não saia. Bom, quatro slots para a memória RAM. Se são 64, então você pode colocar 4 de 16, se a matemática te for essa, né? Aqui nós temos PCI, PCI, PCI. Se você colocar duas VGA, vai funcionar 8.8. Se você colocar uma 16, porque são 24 lanes. O som dela é o Supreme FX. Temos aqui as entradinhas de áudio, USB. Meu! Não tem muito o que falar. O resto vocês vão encontrar no link da fabricante. Você vai ter tudo aquilo ali, não sei o que. Aqui temos os SATA. Aí a pergunta que não quer calar. Qual a diferença de uma placa-mãe chipset? X370 e uma X470. Basicamente, X470 vai te dar o suporte ao XFR2. Que teremos no 2700X e na segunda geração do Ryzen. Que é Extended Frequency Range 2. Que promete um melhor gerenciamento do overclock. Se tiver com a temperatura bacana, o CPU mais clock. E por aí vai. Temos também o Store MI ou MI, sei lá, Technology. Que você vai poder fazer o que? Emparelhar um HD mecânico, por exemplo. Junto com SSD ou junto com memória RAM. Enfim, acho que é parecido com o Optane da Intel. Só que parece que ele tem uma vantagem em cima do Optane. Optane e de um Ride, por exemplo. É que você não precisa desinstalar o Windows para você desfazer a unidade. Enfim, é uma coisa mais ágil para se fazer. Lógico que logo teremos testes e mais testes. Agora é um unboxing que eu considero um unboxing mais chato de todos. Que é um unboxing de um CPU. Cara, eu não trouxe um estilete. Eu não trouxe um estilete. Vai na unha. Será que eu consigo na unha? Ou abro por baixo? Você tem estilete aí? Não tem, né? Você tem um canivete aí? A chave? Tá, vamos na chave. Tá passando uma moto. Vamos esperar a moto passar? Foi. Vai com a chave. Não vai ser aquele corte lindo que a gente quer fazer, mas é o que tem. Nossa. Foi. Obrigado, cameraman. Thank you. Thank you so much. No problem, man. Aí, tá aqui em inglês afiado, hein? Esse aqui já vem com o cooler. É bem bonitão, sabe? É coloridão. Enfim, bonitão para quem gosta de coisa colorida, né? Aqui temos o bichinho. 2700X. Essa aqui é aquela hora que você tem que pegar ele assim, sabe? Rezar. Para que ele seja um bom exemplar. Um exemplar que suba bastante o overclock. Que peça pouco o overclock. Que seja frio. Por favor, que seja de um bom silício, meu Deus do céu. Um bom silício. Tá aqui. Deixa ele aqui. E aqui temos o cooler. O cooler. O cooler. O cooler. Vou abrir esse aqui também. Vou mostrar tudo para o pessoal, vai. Eu não vou usar o meu Nocturne, né? D15. Mas é bom vocês saberem que ele vem com um coolerzinho também. Para quem não tiver com grana para comprar um... O cara da moto de novo. Vamos esperar ele passar de novo? Ele está participando do vídeo, né? Só falta ele estacionar aqui dentro e deixar a moto ligada. Aí ele vai com uma briga. Angelo, joga uma pedra nele lá, Angelo. Gravar em lugar aberto é assim. Vamos com a moto mesmo. Mas vamos continuar. Então está aqui o cooler. Ele é coloridão, é bonitão. Pessoal, acho que é isso. Não tem muito o que falar. O 2700X, o clock base dele é 3700. Vai até, com o boost, vai até 4300. Eu já dei uma olhada no Rollboot para ver quanto o pessoal está pegando. No LN2 já meteram 6 GHz ainda de frequência. Mas para rodar um benchmark de verdade mesmo, acho que 5, 6 colocaram. Mas lógico que no ar e na água a gente não vai conseguir. Se a gente conseguir 4, 3, está ótimo. 4, 2, está muito bom. Já vai ser um bom upgrade em relação ao clock do 1700, do 1800X. Que a gente conseguir ali para uso diário, 38, 39, por aí com o V-Core, sem estourar muito. Então acho que é isso, pessoal. Não tem mais muito o que falar. Deixarei aí na descrição do vídeo os links para vocês verem com mais detalhe tanto a placa-mãe quanto o 2700X. E em breve terei muito trabalho, fazer benchmark, postar vídeo de teste para vocês. E eu acho que é isso. Ângelo, obrigado pela ajuda. Pode falar, pode participar. Pode falar. Acabou a bateria aqui? Parou. Parou de gravar? Beleza. Mas muito obrigado pela ajuda, Ângelo. E, pessoal, os próximos vídeos aí, testezinho do Ryzen 2700X. Certo? Ah, deixa eu responder uma pergunta que o pessoal faz muito. Vale a pena, se eu tenho um 1700X, um 1700, um 1800X, fazer um upgrade para esse aqui? Pessoal, não preciso nem fazer teste para responder essa pergunta para vocês. Não vale a pena. Ah, mas por que você fez? É porque eu faço vídeo. É para postar para vocês. Senão, não é um upgrade que não vale a pena. Você vai ganhar aí 10%, 15%. Então, eu acho que se você tem um 1700, 1700X, 1800X, fica de boa e espera mais um pouquinho. A não ser que você seja um viciado, faça vídeo e queira mostrar para o pessoal aí a diferença, comprovar por si mesmo se tem um aumento. Mas é fácil adiantar isso para vocês. O pessoal já soltou o teste, então dá para perceber que aumento é muito pequeno, não vale a pena o dinheiro investido. Certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se você gostou da dinâmica do vídeo, se você gostou que eu faça esses vídeos em lugares abertos, deixe nos comentários, escreva aí, dê opinião. Se você gostou realmente do vídeo, deixa seu like, compartilhe com um amigo seu. E é isso. Abração. Até os próximos vídeos, rapaziada. O passarinho participando do final. É isso aí. Fui. 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 Tá acabado a bateria? É isso aí. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto